Fala galera que se vira tudo bem com vocês, vamos de mais um vídeo de date ruim, essa semana tá um pouco meio fora da programação Se você ainda quer vídeo sobrenatural, põe aqui também nos comentários que vídeo você quer que eu traga Essa semana é uma exceção, a ideia não é trazer dois vídeos de dates ruins na mesma semana Mas é que por ordens aí, problemas que eu tive, não deu pra gravar muitos vídeos, então eu tô atrasada, então tem um vídeo aí no canal Então vamos de mais um date ruim, essa história gente, essa história é cabeluda, então bora pro vídeo pra acompanhar E sejam todos muito bem-vindos a este canal, se você for novo ou nova, por favor se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações Pra você saber, tem vídeo novo, o meu nome é Maria Cláudia e este é o canal do Coitos 30, a gente se vira E nós vamos aqui hoje de novo de date ruim E se prepara pro date ruim Eu estou sem tripé, meu tripé ando caindo, então tá meio ruimzinho assim, vamos lá Cadê a história? É uma história comprida, tá? História de ex, se você também tiver história de ex que você quiser mandar, manda também lá no Dente Ruim Essa história não é exatamente um Dente Ruim, mas de ex Quando se trata de história de ex, ouvi poucas piores ou mais bizarras do que essa Tudo começou nos anos 90, eu era muito trabalada e sempre que eu encontrava ele, eu acabava ficando com ele Ele era lindíssimo, alto, forte, olhos verdes e um rosto perfeito Eu beijei ele muitas vezes nessa época, mas de tempos em tempos ele sumia Era geminiano? Depois conta pra mim se ele era de gêmeos, por favor Ela desaparecia do nada na porta de casa, a gente saia, ia no cinema, ficava junto, brincava de vez em quando Brincava, é? Brincava 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 Bom, vamos lá Brincava Entendi Eu espero que vocês entendam, tá? Se vocês não entenderem, gente, eu sinto muito Mas eu não vou poder falar Não vou poder traduzir Quem entendeu, entendeu A gente desaparecia do nada na porta de casa A gente saia, ia no cinema Brincava de vez em quando Mas a barraca A barraca, além de ser pequena, não armada Mas ele sumia de novo Mas ele sumia, né, querida Porque ele Gente, tão novo, já tá assim Eu acho que naquele tempo não tinha viada Eu não tô lembrada Se tinha viada nos anos 90 Nossa senhora Isso que eu sumi e volto Então tá Um dia, depois de quase 5 anos 5 anos Ele apareceu na porta da minha casa Em um domingo à tarde Com aquele gosto perfeito Embora bem mais madra E disse Eu estou pronto para um relacionamento Assim, do Neida Agora vamos para um relacionamento Anos 90 é outra coisa, né, gente Eu estou pronto para um relacionamento Eu olhei pra ele Pensei Tô solteiro Ele é um gostoso Eu tô na seca Respondi Ele é solteiro Ele é um gostoso Mas um gostoso Que não funciona Além de ser pequenininho Não funciona A conversa está ficando boa, tá Está melhorando Só melhora A gente se encontrava todo domingo A gente ia para um bar ou balada Às vezes 3 vezes por dia E nada Nada Ai, meu Deus do céu Teve um dia que eu me preparei Fiz depilação Manicure Ai, é difícil, né Quando a gente depila Para receber visita E a visita não chega É muito triste, né Até a Mary Jane vai dormir triste, né Ai, eu fui depilada Para nada Gastei uma fortuna Para estar arrasando E ele queria ir para a balada E eu falava Vamos para o motel Que é mais divertido Eu também acho o motel Mais divertido Não discordo de você Não A gente vai para a balada A gente leva de volta para casa O que você prefere Olha, se eu for tipo É que eu não posso contar É que se eu for contar De uma pessoa Que eu também namorei É errado também Deixa para lá Ok, vamos para a balada Então Vamos para a balada Ele bebeu uísque Para caramba E na hora de pagar a conta Ele viu que tinha esquecido a carteira Gente, esse golpe é velho, hein Desde os anos 90 Eu acabei tendo que pagar Para a gente sair de lá A conta deu mais de 500 reais Nos anos 90 500 reais nos anos 90 Era metade do meu salário na época Então você já ganhava muito bem, né Fiquei peda Até eu Até eu Porque, gente O salário mínimo era Cento e pouco Meu Deus Óbvio que ele nunca me pagou E eu fiquei uns anos Com dívida no banco Eu usou cheque especial Para pagar Um dia Uma amiga me perguntou No que ele trabalha Eu entrei em pânico Percebi que conheci ele há anos E não fazia ideia Do que ele trabalhava Preciso descobrir Pensei Ai, meu Deus Fiquei desesperada Pensando no que é Será que ele é traficante? Será que ele é traficante Algo assim Meus pais iam morrer De desgosto Se fosse isso Num encontro seguinte Fui em casa E eu falei Senta que eu preciso Muito te perguntar Uma coisa Ele sentou E perguntei Me dei conta De que não faço ideia Do que você trabalha Você trabalha com o que? Ele disse Senta Eu gelei Ele respondeu Eu trabalho Para o Pentágono Meu Deus Ah, não Não acredito E o quê? Eu trabalho Para o Pentágono Eu? Como assim? Ele me contou Uma longa história Maluca De que o trabalho dele Era ler o jornal Marcar as notícias Importantes Enviar para o correio Para o Pentágono Informando as coisas Que aconteciam no Brasil Na era da internet Já tinha internet Naquela época, né? A história Era totalmente Nossa, essa foi A pior história Que eu já vi Como? Nossa, o Pentágono Só vai saber O que acontece no Brasil Se alguém mandar As notícias Mas à medida Que ele ia contando Eu ia lembrando De como ele se escondia Quando aparecia No helicóptero E do quanto ele acreditava Em tudo que estava falando Eu percebi Que era muito pior Do que eu imaginava Ele era esquizoprênico Mesmo Ai, tá rindo Tá rindo Tá com vontade de sorrir Tem muita piada Que você imagina Até hoje Eu me pergunto Por que continuei Namorando aquele doido? Se continuou Namorando aquele doido Mesmo sabendo Que ele bate bem Da cabeça Além de não Bater bem Da cabeça Acho que eu estava Com autoestima No lixo Estava carente E doida Para furumfar Com o bonitão Porque sinceramente Eu não consigo Enxergar outra razão Mas vamos lá Porque a história Só está começando A partir desse momento Tudo de pior Que ele fazia Alcoólatra Usava drogas Embora nunca tivesse usado Na minha frente Parecia só um detalhe Uma vez ele me ligou Chorando às três da manhã E uma terça-feira Eu atendi Alô, o que aconteceu? Eu tô em um motel Chorando Eu tô no motel Eu tô no motel Eu o quê? Eu tô em um motel E o que você tá fazendo aí? Ele respondeu Estava sem água E vim aqui Pra tomar banho Beijinho que eu deditei Peda vida Porque ele me acordou E eu que tinha que acordar Em três horas Pra ir trabalhar E ele tava doidão Eu preciso dormir Amanhã a gente conversa Boa noite Desliguei Ele me ligou De novo chorando Eu dou licença Que eu preciso dormir Amanhã a gente conversa Uma vez ele entrou Em casa gritando Você viu o MTV hoje? MTV pra quem não sabe Pra quem não é Nasceu nos anos 90 Era um canal Da UHF Nós tínhamos HF, UHF E na UHF Ele passava clipes de rock Passava vários clipes Mas o principal ali era rock Você viu o MTV hoje? Cadê? Eu disse Você sabe que eu não tenho MTV Não era todo mundo Que tinha MTV Eu lembro que eu tinha Eu demorei uns anos pra ter Mas eu tinha Com a imagem meio ruim Porque como ela era o HF A gente tinha que ficar Sintonizando lá Você viu uma loira alta dançando? Não sou eu Meu Deus Você viu uma loira alta dançando? Não sou eu, tá? Ele falando isso pra ela Não sou eu, tá? Não sou eu, tá? Não sou eu, tá? Imagina, gente Ele surtou E quando ele viu Uma bota minha Vestiu e falou Nossa, até que eu fico bem, né? Eu olhei e não disse nada Pensei com um doido Não se discute Como é que eu fico com ele? Bom, depois de três meses de namoro Coisas que ninguém mais Nesse mundo aceitaria Eu falei O negócio é o seguinte Ou a gente vai pro motel Ou eu termino o namoro O que você prefere? Mas, gente Pera aí, amiga Mas diz uma coisa Se ele tava num motel Com outra pessoa Como que você Não foi tirar satisfação com ele Pra saber de com quem Que ele tava num motel Porque essa história De fui tomar banho Não me desce Aí ele respondeu assim Quando ela botou ele na parede Tá bom Semana que vem a gente vai Preciso me preparar psicologicamente Ele não gosta de mulher, né? Spoiler Só pode ser isso Porque como assim Ele... Porque se o cara Precisa... Talvez explicaria isso aqui Na semana que é o seguinte Ele passa em casa Então, quando ele falou assim Preciso me preparar psicologicamente Ela pensou assim Acho que ele vai tomar um viado Então já existia viado naquela época, né? Já que o bagulho não sobe mesmo, né? Despelei em três meses Mas precisa de uma semana Pra tomar viado Porque pelo que eu sabe O viado funciona na hora Eu tive um namoradinho Que precisava de viado E funciona na hora, tá? Não demora não É rapidinho É bate-vouca Na semana seguinte Ele passa em casa E finalmente foi pro motel E a gente brincou um pouco Mas não rolou Porque a barraca não armava De jeito nenhum Quando a gente tava no banho Vem a boca Ele me contou que Uma vez Fez bola gato Pra quem não sabe o que é Bola gato É um baú Bom, é um baú Por curiosidade Eu disse Nenhum homem faz por curiosidade Você é gay Por isso que sua barraca não funciona Ele respondeu Mas eu gosto de mulher Gosta tanto que não sobe Você é gay Sério? Sério Ele Então eu sou gay? É sim E não vou mais perder meu tempo Com você Se você quiser Até podemos ser amigos Mas namorados nunca mais Ah gente Esse que é o ruim Da heteronormatividade O cara é gay E tem que fingir Que não é gay E acaba namorando Com uma pessoa Que ele não gosta E fazendo a pessoa Perder o tempo E no final Os dois perdem o tempo Na semana seguinte Ele passa em casa E me solta a bomba Ele fala Que descobriram ele E que ele vai operar Para não ser reconhecido E que estava pensando Em fazer uma operação De mudança de sexo Eu com a maior paciência Do mundo Calma Tem uma semana Que você descobriu Que é gay Não é porque não funciona Que precisa arrancar fora Né? Tá? Olha o que ela fala Para ele Gente Ela é pior do que eu Arranou o que? Primeiro Para saber Se é isso que você quer Depois você pensa Em algo tão drástico Quanto cortar fora Né? Por algumas horas Para tentar Convencê-lo A conversar Mas por fim Acabei convencendo Algumas semanas depois Ela aparece de novo Mas já estava acompanhada Coloquei ele para fora E falei Chega Vai embora Passou uns 5 7 anos Sem aparecer De tempos em tempos Ele aparece de surpresa Na porta da casa Da minha mãe Na última vez Eu estava almoçando Lá com meu marido Minha mãe entendeu disso Tem um moço Aí procurando você Meu coração disparou E eu pensei Na mesma hora Fui lá atender ele Eu disse que já estava casada Ele não acreditou Eu mostrei a aliança Aí meu marido Foi até a porta E disse Algum problema Cuidado Ele vai querer Ter um marido Cuidado Aí eu mostrei Esse aqui É meu marido Ele fez uma card Que não acreditou Mas foi embora Deixou um cartão Com telefone E eu obviamente Joguei fora Já faz uns 3 ou 4 anos Que ele nunca mais apareceu E espero que nunca mais volte Nossa Bom Estou direito de ser gay Direito Não é uma escolha A opção sexual Não é uma escolha Mas o problema Tem mais essa Não é uma menina de 15 anos Esperando para esse picantado Quer dar vontade? Dá vontade? Vai Coisa lá Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau